Como parar de viver com o dinheiro contado? A vida é a vida e por vezes nem mesmo o trabalho mais difícil paga o que deveria. Então, às vezes temos que viver de salário em salário e deixar nossos sonhos de lado. Bem, acontece que não é no trabalho duro em si que você deve se concentrar, mas na sua atitude em relação ao dinheiro. Mudá-la pode lhe ajudar a transformar a sua vida financeira e a fazer com que você alcance seus sonhos. Antes de dar seus primeiros passos no caminho do sucesso financeiro, reserve um momento para se inscrever em nosso canal. E não se esqueça de ativar as notificações de postagem. O pesquisador estadunidense Thomas Corley passou 5 anos estudando os modos de pensar e os hábitos cotidianos de pessoas ricas e pobres. Ele chegou à conclusão de que os chamados hábitos ricos têm mais a ver com o que pensamos e não com o que fazemos. Corley compartilhou os resultados de sua pesquisa em seu livro Rich Habits, Poor Habits, Hábitos Ricos, Hábitos Pobres. Ele mostrou que pessoas ricas com uma renda anual de pelo menos 160 mil dólares e ativos de pelo menos 3 milhões e 200 mil dólares são otimistas em relação às suas vidas e gratas por tudo o que têm. A felicidade é também um de seus hábitos. Quais são os outros hábitos ricos? Você descobrirá daqui a pouco. Nós testamos as regras por 5 meses e elas funcionam. As coisas melhoram financeiramente. Você limpa os entulhos em sua cabeça, rompe as conexões tóxicas e obtém novas oportunidades de crescimento pessoal. Não é ruim, certo? 1. A nova abordagem para ganhar dinheiro A abordagem do trabalhar muito foi relevante até meados do século XX. Antes disso, as pessoas tinham que trabalhar muito para proporcionar uma vida decente para si e suas famílias. A partir da metade do século XX, esse padrão foi substituído por outro. Envolva seu cérebro. Você precisava obter um diploma para aumentar suas chances de encontrar um emprego que pague bem, na esperança de ganhar uma fortuna. A quantidade de dinheiro que você ganha não depende do quanto você trabalha ou do quão difícil ele é. Hoje, as pessoas ganham mais dinheiro graças à abordagem trabalhar com paixão. Você tem que encontrar o que realmente gosta, determinar os fatores de sucesso do seu negócio e buscar o prazer e uma boa receita financeira ao mesmo tempo. 2. Razões para ganhar dinheiro As pessoas com pensamento de pobreza ganham para sobreviver, alimentam a si próprias e as suas famílias, pagam as contas e os empréstimos e poupam dinheiro para a educação dos filhos, na esperança de que a vida de seus filhos seja melhor. Os pobres compram o que precisam, não o que realmente gostam. As pessoas com pensamento rico ganham dinheiro para crescerem como pessoas e fazer o que realmente gostam. Elas podem se dar ao luxo de ser generosas, ajudar os outros e não contar cada centavo. As pessoas ricas gastam dinheiro naquilo que amam, não no que precisam. Para mudar sua mentalidade, comece mudando o motivo pelo qual você trabalha. Não fique tentado pelo desejo constante de escapar da falta de dinheiro. Em vez disso, mantenha-se motivado pela ideia de que quanto mais dinheiro você tem, mais pode investir em seu desenvolvimento pessoal, em seu negócio favorito ou em ajudar outras pessoas. Esse conselho é trazido a você pelo Dr. Napoleon Hill, autor de Quem Pensa Enriquece. 3. Foco de Atenção As pessoas com pensamento pobre concentram-se no que elas não têm, sem dinheiro, sem casa, sem bom emprego e assim por diante, ou no que perderam. Elas têm medo de perder até mesmo o pouco que têm, seu emprego, moradia ou qualquer estabilidade ilusória. É por isso que elas não podem ver ou considerar novas oportunidades, culpam seu destino, azar ou o governo por seus próprios problemas. Aquelas que escolheram o pensamento rico estão focadas no que têm e tentam multiplicar seus recursos disponíveis de todas as maneiras possíveis. As pessoas com uma mentalidade rica estão constantemente engajadas no autodesenvolvimento, aprendendo algo novo e encontrando fontes de oportunidades e novas ideias. Elas apreciam o que têm no momento. O analista de marketing e sucesso, Richard John, fala sobre isso em seu livro The 8 Trades Success People Have in Common, ou em português em tradução livre, 8 traços que as pessoas de sucesso têm em comum. Como mudar sua mentalidade? Pare de se concentrar no que você não tem e forçar esse déficit em sua vida. Em vez disso, você precisa definir claramente o nível financeiro e social em que está e como conseguiu isso. Em seguida, determine o quanto quer ganhar, o nível que deseja atingir e o trabalho que está fazendo para conseguir isso. Todos os dias, concentre-se em uma ação, mesmo a mais simples, levando a um novo padrão de vida e realizando-a ao máximo. 4. A arte de dar e receber Se você está acostumado a receber sem dar qualquer feedback, está desequilibrado. Você está enviando sinais claros de que não tem nada para dar em troca. As pessoas o veem como alguém que não faz o bem a ninguém. Da mesma forma, você está desequilibrado se costuma dar tudo e ajudar a todos ao seu redor, mesmo quando isso prejudica seus próprios interesses, sem querer nada em troca. Consequentemente, você se afasta das oportunidades e logo deixa de notá-las. Quando você se beneficiar dos outros, lembre-se de dar algo em troca. E quando não há distorção de um lado ou de outro, tudo na vida está em equilíbrio e harmonia. Desequilíbrio também afeta fortemente o seu senso de autoestima e consciência de sua própria importância. Como podemos equilibrar isso? Sempre aceite tudo o que lhe dão. Seja presentes, oportunidades, elogios ou até mesmo dificuldades e problemas, com gratidão. Isso permitirá que você encontre um equilíbrio interno. 5. Crenças restritivas Muitos de nós somos forçados a manter os votos de pobreza desde a infância. Dizem-nos que o dinheiro é coisa do diabo. O dinheiro mima as pessoas. O dinheiro não pode comprar felicidade. Se você trabalha o tempo todo, mas ainda tem pouco dinheiro para as suas necessidades básicas, pode seguir fiel aos votos de pobreza. Também pode ser que você tenha dinheiro suficiente, mas odeia seu trabalho, que o está esgotando totalmente. Quando você recebe mais dinheiro do que seus parentes, pode se sentir desconfortável ou mesmo culpado por isso. O normal para você é o dinheiro fluir através de seus dedos assim que o recebe. Quando sua situação financeira melhora repentinamente, você imediatamente se mete em problemas e se vê lutando para cobrir despesas imprevistas. Como se libertar dessa rede? Comece mudando a sua atitude em relação ao dinheiro. Se você ainda pensa assim, nunca ficará rico. Mude a mentalidade que diz que dinheiro é a raiz de todos os males, para eu mereço. Farnoosh Torabi, um premiado especialista em finanças pessoais, afirma que isso é o que você deve repetir para si mesmo todos os dias, para parar de ter medo do dinheiro. 6. Autoestima e aumentando seu próprio valor. Steve Seabold, um multimilionário autônomo, entrevistou mais de mil pessoas extremamente ricas ao redor do mundo para chegar a certas conclusões financeiras, as quais publicou em seu livro How Rich People Think, ou como as pessoas ricas pensam. De acordo com Seabold, nossa renda é um reflexo do quanto valorizamos e amamos a nós mesmos. Quanto mais auto-visualizamos o nosso valor, mais somos apreciados pelas pessoas que nos rodeiam, e vice-versa. Se comparar com os outros e se esforçar para ser bom para todos, reduz sua autoestima. Medo de ser recusado ou de ofender os outros. Uma dependência da opinião de outra pessoa. O que todo mundo vai dizer? Ou perder tempo com os outros enquanto prejudica seus próprios interesses. Você é culpado de algum desses? Nesse caso, sua autoestima deve estar bem baixa, já que você está demonstrando total desrespeito por si mesmo. Você não conhece seu próprio valor e está no caminho da pobreza. Pessoas de sucesso valorizam a si mesmas, seu tempo e sua energia. Ao se comparar com outros, se motivam para um sucesso ainda maior. Elas não têm medo de dizer não e fazem isso frequentemente. Para subir na escala da autoestima, lembre-se de que você é único. Compare-se somente a si mesmo. Mantenha um diário e acompanhe os pequenos avanços. Depois de um tempo, você ficará surpreso com as mudanças. Invista em emoções agradáveis, trabalho, tempo e dinheiro. Não hesite em cuidar de si e faça isso com mais frequência. 7. Expandindo sua zona de conforto As pessoas com pensamento pobre acreditam que o dinheiro deve ser o suficiente para as necessidades básicas, comida e pagamento das contas de serviços públicos. Você pode gastar mais somente se tiver sobrando um pouco, depois de pagar tudo. As pessoas com pensamento rico se valorizam e acreditam que têm desejos e os desejos estão além das necessidades básicas. Ao calcular seu orçamento, elas sempre incluem essas coisas e então procuram oportunidades para conseguir dinheiro para isso. As oportunidades acontecem, você só precisa olhar ao redor. Para passar do pensamento pobre ao rico, você precisa expandir sua zona de conforto, permitindo-se mais do que costuma fazer, pelo menos nas pequenas coisas. Pare de comprar produtos com desconto simplesmente porque eles estão mais baratos. Não estoque alimentos entupindo as prateleiras com itens essenciais. Compre apenas o que você realmente quer no momento. Acostume-se com a ideia de que o dinheiro vem quando você precisa e você sempre pode conseguir mais se quiser comprar algo especial. 8. Dívidas Dívidas, empréstimos e hipotecas são moralmente desgastantes. Eles atraem não apenas dinheiro, mas também uma grande quantidade de energia. Você sente como se estivesse pegando seu dinheiro e jogando-o no buraco da dívida sem deixar vestígios. Sua principal tarefa é se libertar desse fardo. Você precisa se acostumar a sentir-se leve toda vez que pagaram o empréstimo ou devolver o dinheiro ao amigo que lhe emprestou. Se você está pagando uma hipoteca, significa que tem uma casa para morar. Comece todas as manhãs com o pensamento agradável de que está acordando em sua própria casa. Mantenha esse pensamento para o dia. 9. Lidar com grandes quantias de dinheiro Quando uma grande quantia de dinheiro chega àqueles que têm uma mentalidade de pobreza, ela causa alegria, excitação, uma onda de emoções, medo de perdê-la e o desejo de gastá-la imediatamente, ou pelo contrário, ocultá-la. As pessoas com pensamento rico aceitam facilmente qualquer quantia de dinheiro sem emoções fortes. Mais uma vez, você pode mudar a forma como trata grandes somas de dinheiro. Imagine que você tem apenas R$ 2,00 em suas mãos. O que você sente? Isso lhe dá um friozinho na barriga? Agora, como você se sentiria se perdesse esse dinheiro? Te deixaria triste? Muito provavelmente, você não sentiria nada. Atenha-se a esse estado de ânimo e concentre-se nele toda vez que pensar em pegar dinheiro em suas mãos. 10. Mudando sua abordagem sobre dinheiro Toda vez que você recebe, comece gastando um pouco para si mesmo, em vez de só pagar as contas. Compre alguma coisa para si. Pode ser algo bobo, mas que o deixe feliz e sirva como um lembrete de que você não trabalhou o mês inteiro em vão. Nunca empreste mais do que você acha que pode esquecer facilmente. Quando seu amigo não devolve seu dinheiro, você fica com raiva e nervoso e começa a viver antecipando o retorno do seu dinheiro. Você está desperdiçando sua energia. O mesmo vale para quando deve para alguém. Mude sua atitude em relação à dívida. Aprenda a economizar dinheiro. Se você quiser economizar algum dinheiro, é melhor abrir uma conta em um banco para que seu dinheiro trabalhe por você. Caso contrário, você corre o risco de mantê-lo por nada e nunca poder usá-lo. Qual dessas dicas você quer testar? Conte-nos nos comentários abaixo. Não se esqueça de nos dar um like e inscreva-se no nosso canal para ficar por aqui, no Lado Incrível da Vida.